Meu nome é Otávio Araújo de Abreu, sou estudante de engenharia de produção na PoliUSP e o tema do meu trabalho é o fluxo de pessoas no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Meu orientador é o professor Daniel Mota. Bom, o objetivo desse trabalho é aliar os conhecimentos da engenharia de produção com os da medicina, garantindo melhor alocação dos recursos e maior eficiência dos processos. Começando com a história do ICESP, ele integra o complexo do Hospital das Clínicas da USP e é o complexo médico-hospitalar de maior relevância dentro da América Latina. Primeiro, nós temos o fluxograma dos atendimentos no térreo, que tem a entrada dos pacientes e, após isso, há três opções de destino. O bacão de visitantes, o token de emergência ou pronto-socorro e o bacão da recepção, que é o fluxo mais importante. Nele, há duas opções, ou o paciente vai para a torre laranja, onde há o guichê de atendimento e o balcão de informações, e após eles, eles vão ou para o elevador, para os outros andados ou para a saída do hospital. Já para a torre verde, eles vão para a coleta de sangue, que após isso, vão direto para a saída do hospital. Aqui nós temos uma representação 3D feita no software de simulação InLogic. Aqui temos a torre verde, aqui o balcão de visitas, o balcão de recepção, o guichê de informações da torre laranja, o pronto-socorro e os guichês de atendimento. Nós recebemos uma base de dados do hospital referente a seis meses do ano de 2019, de abril a agosto. Com ele, com essa base de dados, nós conseguimos perceber um padrão bem similar entre os meses analisados. E isso não ocorre com a análise feita para dias da semana, visto que segunda-feira é o dia de maior fluxo dentre os analisados, e sexta-feira é o de menor fluxo. Além disso, nós analisamos também os destinos dos pacientes, que têm como maior preferência a recepção na torre laranja, ou seja, os guichês de atendimento, em torno de 58%. Se separarmos os atendimentos por torre, nós temos que em torno de 72% dos atendimentos são na torre laranja, e 28% deles são na torre verde. Após isso, analisamos também os tempos de atendimento para cada torre, por meio desses histogramas. E temos que, em sua maioria, os tempos de atendimento da torre laranja são entre um minuto e três minutos, já o da torre verde são entre dois e quatro minutos, visto que a coleta de sangue já está inserida nesse tempo. Aqui nós temos a lógica do modelo de simulação, com as chegadas dos pacientes, a movimentação deles, as filas, os tempos de espera nos atendimentos, e as tomadas de decisão, para qual destino cada paciente deve tomar. Bom, com isso, nós focamos em diminuir as filas para os guichês de atendimento da torre laranja, visto que são os fluxos mais importantes do hospital. Para garantir a melhor alocação e menor desperdício de recursos humanos, nós criamos a restrição de 10% dos atendimentos terem tempo de atendimento de cinco minutos, e menos de 2% deles terem um tempo acima de 15 minutos. Nós conseguimos perceber uma tendência crescente no período da manhã até às 11 horas da manhã. No período do almoço, há uma queda que volta, e esse número volta a subir um pouco até as 14 horas. E após esse período, há uma tendência decrescente do número de atendentes, que muda de acordo com a chegada dos pacientes. E aqui também nós temos um tempo de fila muito baixo, o que é muito bom. Bom, como conclusão, nós temos que a união dessas duas áreas pode proporcionar a criação de processos baseados analiticamente, ou seja, garantindo melhor nível de satisfação dos usuários. aqui temos referências bibliográficas que usamos no projeto. E como agradecimentos especiais, gostaria de agradecer aos meus pais, ao meu orientador Daniel Mota e à Universidade de São Paulo. Obrigado.